A Diocia Race, maior prova de vela do mundo, passou por um momento de tensão. Um grupo de orcas atacou os barcos das duas equipes. Esse acidente aconteceu durante uma das etapas da temporada, nessa semana, no Oceano Atlântico. Em uma piquê, tá vendo elas pertinho? As câmeras conseguem captar muito bem. Numa pequena ilha na costa sul da Espanha. Essa área é conhecida já pelos ataques de orcas a navios. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido. A competição continua. Os dois barcos estão correndo lá. Bem pertinho. Incrível a imagem também. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.